É alguém que nasceu no Congo Democrático. É um jovem que sempre foi desportista, sempre procurou fazer aquilo que ele gosta com melhor qualidade. Porque quando nós fizemos aquilo que nós gostamos com qualidade, temos sempre respostas positivas, respostas com vitórias. Lá vai Zanjac para dois pontos, caem! A minha carreira começou de uma forma muito simples. Eu cresci no bairro Operário, eu jogava futebol, mas tinha amigos meus, nós decidimos, vamos num clube. Jogávamos apenasmente no Ferrovia e no Petro, naqueles tempos podias ir jogar em qualquer campo, ninguém ia te incomodar. Mas depois dissemos, vamos num clube, vamos no 1º de Agosto. E fomos todos. Chegamos no 1º de Agosto, começamos a treinar e naquela altura o treinador é o Rui Neto. Recebemos-nos com alegria, começamos a treinar. Há 17 anos, fui chamado na seleção de junho, na segunda seleção de junho. Nesta que foi para o Maputo e chegamos lá, ganhamos o campeonato. Ali foi o início de uma revolução do desporto do basquete em África. Angola começou a ganhar. Jogada de envolvimento de Angola, Jean Jacques na curta distância, lança e marca. Em 99, disputamos na Cidadela, onde ganhamos a medalha de ouro, onde ganhamos o nosso 1º campeonato africano de senhos masculinos. Foi uma festa que até hoje não me esqueço. Gosta Jean Jacques, o melhor jogador de África. Mauro Palma, em 2003, convocou um africano que nós fizemos no Egito. E felizmente o Jean Jacques foi convocado e apareceu para o treino. Eu, quando vi o Jean Jacques, olho naquela altura, homem grande, homem... Fiquei maluco, pá. Eu me lembro que eu procurei o quarto dele no hotel onde a malta estava hospedado e o Miguel Lutonda. Eu fui, bati a porta e cheguei. Naquela altura também eu, pronto, tinha muito pouco tempo de jogo. E ia buscando de Jean Jacques alguma experiência de como é que o atleta deve se comportar nas várias áreas da edade esportiva. Eu conheci o Jean Jacques desde muito cedo. E eu algum dia sempre tive o sonho de estar próximo do Jean Jacques. Eu vivia na altura na Vila Lins e o Jean Jacques, para ir jogar para a Cidadela, passava pelo Largo de Cheiro de Pachoas, na Vila Lins, onde eu vivi. Então foi ali onde eu comecei a tocar no Jean Jacques. E um dia disse que gostaria de estar próximo dele jogando. É claro que ele já não deve lembrar-se disso, mas ele parou um dia e disse, Força, se assim queres, então vai praticando basquetbol, que tudo é possível. E eu, Dani, fui treinando. Comecei a carreira na escola, depois a Hertha e então, felizmente, consegui conhecer o Jean Jacques bem próximo de mim. Numa das seleções, penso que foi ali o meu auge junto com o Jean Jacques. Com 10% de Jean Jacques debaixo da tabela, marca na cara de Daniel Oconco. Angola, 79, Nigéria, 72, Angola, pela quinta vez campeã africana, vitória da Angola. Não sei como explicar esse sentimento. É um sentimento de alegria, sentimento de um calor humano que é difícil de encontrar em muita parte do mundo, em qualquer parte do mundo. Eu penso que é um povo maravilhoso, é um povo que merece muito mais. Os títulos foram bastante. No primeiro de agosto ganhei cinco taças de Angola e por acaso ganhei sete campeonatos. E ganhei a mesma coisa no Benfica e cinco taças de Portugal também. Em França ganhei taça de França, em Espanha fui vice-campeão europeu. A nível africano ganhei sete títulos de senha e um de júnior. E a nível africano fui considerado o melhor jogador africano nos últimos 50 anos. Para ser o que ele é, é motivo de primeiro muito trabalho, muita perseverança, muito respeito pelos próximos. E passar o testemunho, porque o Jean Jacques tem uma coisa muito boa. Ele fazia basquetebol, mas passava-nos o testemunho. Nunca foi uma pessoa de ficar com aquilo que ele tinha como informação, sempre passou a nós. Então são esses títulos que fazem com que nós, sociedade desportiva, cada vez mais trabalhemos e atingimos os níveis que se pretende. Eu peço que para o profissionalismo e o sucesso que o Jean Jacques atingiu, é a forma como ele lidera a sua vida. Enquanto estamos vivos, haverá sempre dificuldades. Nem todos vão se agradar naquilo que tu fazes de bom. Porque eles vão te olhar como se fosse... Não, ele está conseguindo como? E por que ele? É dos primeiros a chegar no treino e é dos últimos a chegar. Mesmo nós, miodos, no meio dele. Ele entrava, ele já estava a driblar e nós estávamos a chegar. Com aquela preguiçazinha para começar a gostar. Nós olhamos o mais velho e falávamos, não sei onde ele vai ficar tanta força. Nós não nos lembramos dele ao longo do jogo levar faltas técnicas, ao longo do jogo ser mal comportado. Não. Por isso é que é importante que essa nova sociedade esportiva deva saber quem é o Jean Jacques na realidade. Porque um homem só é íntegro quando respeita as normas da vida. E graças a Deus, esportivamente, o Jean Jacques respeitou as normas da vida. Por isso é que ele foi o Jean Jacques como jogador e até hoje leva uma vida com bastante dignidade. Eu quando olho o mundo, olho o mundo na globalização, no interesse comum, no desenvolvimento comum. É por isso que eu ajudo os jovens, que às vezes eu não conheço, mas eu ajudo para que eu quero que ele se sente vitorioso, ele possa ganhar. E ele possa atingir aquilo que não era capaz. Mas ao me encontrar, ele possa sentir que eu já sou capaz, eu já posso triunfar, eu já posso vencer. Não pode faltar tudo. Isto é como se fosse uma escada. Para subir uma escada vai ser passo a passo para atingir até o décimo andar, de grau a degrau. Se saltar o degrau, for diretamente ao segundo andar, vais cair do segundo andar para baixo. Quer dizer que não conheces outros degraus. Por exemplo, quando entras, tens que aprender como agarrar a bola, como fixar as pernas, como a postura. Depois tens que aprender como driblar. Depois tens que aprender os passos. Depois tens que aprender as rotações, as fixações. Depois tens que aprender também as técnicas. Depois tens que aprender as táticas. Depois tens que aprender, no final, é a astúcia. Quem quiser ser um profissional sério, vai ter que seguir aquilo que eu já desfazia. E não é fácil. Não será fácil. Contratação de Jean-Jacques agita a NBA. Jean-Jacques rumo para o Golden State Orioles. Gigantes da NBA farejam Jean-Jacques. New York Knicks atrás do angolano Jean-Jacques. Será o primeiro angolano a jogar na NBA? Jogar na NBA, para mim, nunca foi uma aposta total. Primeiro ponto, porque eu olhava a NBA como se fosse um campeonato normal. Enquanto eu estive no Benfica, nos últimos cinco anos, eu todos os anos, no Summer League, eu estava lá. Jogava com os jogadores da NBA, da NCE, da Europa. Os melhores jogadores estavam sempre lá. E eu jogava com eles. E eu não sentia nenhuma diferença entre eu e eles. Ou mesmo, tecnicamente, fisicamente, não havia nenhuma diferença. Inclusive, houve oportunidade de eu ir em algumas equipas da NBA. Houve oportunidade de eu ir para a Golden State. Houve oportunidade também de eu poder ir para o New York Knicks. Mas no New York Knicks, eles davam o meu salário mínimo. Eu já não era um atleta de receber salário mínimo. Eu vou ir para a NBA porque eu quero ir na NBA para ganhar menos de metade daquilo que eu ganhava em Limoges? Obviamente que não. Se me pagassem o dobro ou o triplo, talvez não ia pensar duas vezes. Mas menos do que isso, eu disse logo que não. Na Ola da Fama, para chegar àquele nível, no ponto certo, o atleta ou o dirigente ou o treinador são passados a pente fina a nível do mundo. A nível de dirigentes, a nível de treinadores, a nível de político, inclusive. Porque a Ola da Fama é um ponto que todas as pessoas do mundo passam por lá, para aquela galeria, para verem quais são as pessoas que são consideradas especiais a nível do mundo. E as pessoas especiais a nível do mundo são introduzidas na Ola da Fama. Ola da Fama é um lugar dos, como se diz, privilegiados daqueles que são especiais a nível do mundo. Não é qualquer atleta ou um atleta que treina, que joga bem ou tem alguma qualidade, pode merecer estar na Ola da Fama. Nem todos têm esse direito. Sinto-me muito satisfeito, elogiado e alegre. Porque, quando chegando na Ola da Fama, existe uma entrada principal. Na entrada principal, estão três jogadores. O Mike Jordan, o Jean Jacques e o Kobe Bryant. Só nessa posição, já diz tudo. Um lugar privilegiado. Eu estou no meio dos dois. Isso indica que me consideram tão especiais que me colocaram no meio dos dois melhores jogadores do mundo de todos os tempos. Vamos falar a nível da África. A nível da África, só tem um, que sou eu. Não tem mais ninguém na Ola da Fama do mundo. O Jacques é daquelas pessoas que deveria ter uma estátua. Infelizmente, a direção do clube Coré de Agosto conseguiu homenagear o Jacques, oferecendo o pavilhão com o seu nome. Mas o país deveria fazer uma estátua. Deveríamos ter aí uma rua Jean Jacques. Deveríamos ter um condomínio de um desportista denominado Jean Jacques. O Jean Jacques tem estado a receber as homenagens, nós temos estado a receber as homenagens, não é verdade? Mas acho que podia-se fazer muito mais pelo Jean Jacques, podia-se fazer muito mais. Mas é importante que nós deixemos uma marca na sociedade em função daquilo que nós fizemos. No mais alto título que eu tenho, é o que foi me dado em 2003, de Herói Nacional Ainda Vivo. Eu me relembro como se fosse hoje. Estavam mais de 40 presidentes na Assembleia Nacional. E ali na Assembleia Nacional, quando foi chamado o meu nome para ir receber a medalha, todos os 40 presidentes se levantaram e todos bateram palmas e eu aí receber a medalha de Herói Nacional. Foi uma satisfação de tal forma, tão grande, tão grande, que hoje, ainda relembro aquele dia, foi um dia de alegria, de tranquilidade. Quando cheguei na minha casa, olhei, eu disse, eu estou vivo, mas já sou herói. Normalmente os heróis são mortos depois de morrer, é que eles consideram heróis. Mas hoje estou vivo, são heróis. Ah, que satisfação. Enorme. Vai, Jean-Jacques, pode marcar por dois debaixo do meu Rafaão e consegue marcar! Eu lembro-me de um campeonato em que ele recebeu a mensagem do falecimento de alguém muito próximo dele da família. A minha maior perca, eu penso, no meu ser, foi o meu pai, porque meu pai era das pessoas que mais queria que eu fosse um grande. Ele sempre sonhou isso, ele sempre dizia isso. Ele já me olhava como uma pessoa especial. E ele próprio conseguiu manter a calma e conseguiu acalmar o grupo todo e mesmo assim ele acabou fazendo um grande jogo. Jean-Jacques dificilmente consegue esconder aquilo que é o seu eu. Jean-Jacques deixa que as pessoas entrem dentro do seu interior e consigam conviver aquela emoção que ele tem. Ele consegue espalhar em coisas, pessoas, tanto mais que para vocês verem que disto que eu estou a falar, não estou a falar em vão. Jean-Jacques é uma história que consegue congregar muita gente. Então, este dom dele é mesmo natural. A família é um ponto muito importante. A família é o que faz o atleta atingir o alto nível. É só olhar. Todos os grandes atletas que desprezaram as suas famílias, eles próprios se autodestruíram. E todos aqueles grandes atletas que cuidaram das suas famílias, olhas para ele hoje, mesmo depois de jogar. Consegues ver que é alguém feliz, é alguém alegre. Porque a família é a proteção do homem. Quando tu não tens família, tu não tens hora de comer, não tens hora de entrada, não tens hora de saída, não tens com quem sair, não tens o que vais fazer, não tens nenhuma organização, porque não tens ninguém que possas te cuidar dele. O mundo só existe porque existe família. Porque se não existe família, não existe o mundo. Jean-Jacques sempre foi uma grande referência. Foi sempre aquela pessoa que inspirou-me pela forma como ele dedicava-se ao jogo, a forma como ele se treinava. Jean-Jacques tinha uma força fora do comum. Hoje é das coisas que eu procuro passar nos meus atletas, minhas atletas, é ter aquele espírito que até hoje ele tem. Deixa-nos, ao invés de ser, aquela palavra para descrever o tamanho que ele tem como pessoa e o tamanho da grandeza que ele é homocêntico. Nós não podemos olhar o tempo como um castigo, devemos olhar o tempo como uma oportunidade. Existe sempre uma oportunidade enquanto a pessoa está em vida. A nossa vida está por cima de tudo. É por isso que devemos olhar-nos, não olhar-nos num sentido negativo, mas olhar-nos num sentido positivo, porque existe uma oportunidade enquanto estamos em vida. Há os atletas que hoje estão na seleção nacional, eles sabem que são jovens. Nesses últimos tempos, nós temos uma vantagem que os nossos antepassados não tiveram. Nesse momento, nós temos a Google. É só colocar o nome de Scar, Jean-Jacques Conceição, na Google. Ela baixa por si toda a informação de Jean-Jacques desde o início até hoje. Até mesmo algumas informações que eu próprio não sabia, mas a Google tinha. Hoje temos uma oportunidade tão grande, tão grande, de podermos sermos reconhecidos pelos outros jovens ou pelas outras gerações vindouras que os nossos antepassados não tiveram. Eu quero ser relembrado como alguém que passou não só pelas vitórias, mas também pelas dificuldades, porque todos nós passamos pela dificuldade para atingirmos o alto nível. Para atingir o alto nível, não me foi fácil. Não foi fácil. Eu lembro-me, quando nós iniciamos, nós não tínhamos equipamento que nós gostaríamos de ter. Mas com o tempo, foi adquirindo esses equipamentos especiais. E hoje, nós estamos muito satisfeitos em termos atingido esse nível que temos hoje. Temos as empresas a patrocinarem e apostarem no nível de equipamento. O que a lembrança vai fazer que nós possamos sermos relembrados da melhor forma possível é o seguinte. As vitórias falam por si. Os troféus falam por si. Nós hoje temos os troféus na galeria. Por exemplo, onde nós estamos, nessa galeria, temos todos os troféus. E isso representa que é para relembrar aquilo que nós fizemos nos tempos passados. Mas a juventude vai nos olhar como os heróis. Aqueles que fizeram, aqueles que levantaram o país num momento difícil e ganharam troféus importantes. O público vibra. Jean-Jacques Coletra, na Zona Pintada, com um verbo. A nível do continente, vejamos, já há muito mais jogadores a imigrar, a jogarem nas grandes ligas, a nível do mundo. Há evolução, tanto competitiva como em termos de material humano. Os africanos hoje já levam o basquetebol muito a sério. Já vejam o basquetebol como uma oportunidade de fazerem, de realizações das suas vidas. O basquete hoje já ajuda muitas as famílias a saírem da pobreza. Muitas famílias que não poderiam atingir um alto nível, mas através do basquete estão a atingir o alto nível. Em África, vejamos os outros países, em termos de material humano, eles têm muito mais do que Angola. Mas a qualidade de treinamento e a qualidade técnica é aí onde Angola sobrepõe sobre as outras equipas. Hoje, seu país como Nigéria, como Camarões, como Congo, se se organizarem, dificilmente nós teremos sucesso. Porque vejamos, só Congo tem quatro atletas na NBA a jogar, os Camarões têm três. A Nigéria já não se conta. Só que esses atletas, muitos deles já não querem mais representar os seus países, porque não se revêm com os seus países. O que é importante criarmos é doutrinas para que os nossos jogadores nunca deixem de ser nossos. Possam sempre relembrar que nós temos o nosso país, nós devemos dar alguma coisa. Se nós nascemos, se nós ganhamos, se nós trabalhamos ali, devemos dar também alguma coisa ao nosso país. Se nós não criarmos essas doutrinas, dificilmente nós conseguiremos trazer os atletas para nós. É preciso mostrá-los, é preciso criarmos essas doutrinas. Que não é nada fácil, não. Porque uma pessoa que ganha um milhão, dois milhões, três milhões de dólares por mês, não é fácil de dizer porque vem jogar pela seleção. Ele vai olhar, não, eu ainda quero jogar mais dez anos, quero ganhar 300 milhões de dólares ou um bilhão de dólares. Mas se nós criarmos doutrinas que possam lhe convencer, lhe pôr em sentido, olhar como nação, como importância de patriotismo, acho que nós poderemos recuperar os nossos jogadores. E não lhe esforçando, eles acerem aquilo que nós queremos. Que podemos criar doutrina, doutrinas perfeitas. Ele vai se sentir introduzido dentro do patriotismo. Isto é que é importante. Primeiro ponto, nós não devemos ser inimigos dos nossos próprios filhos. Segundo ponto, tem que haver uma reposidade de diálogo com os nossos atletas. Terceiro ponto, nunca criar uma barreira com os nossos atletas. Quarto ponto, a importância de transição entre os atletas. O quinto que é mais importante é nós sabermos que nós somos dirigentes porque os atletas é que nos fazem sermos dirigentes. Contariam uma história para colocar para os jovens. Houve nesse mesmo campeonato em Marrocos, nós estávamos a perder por 16 pontos. Faltava 2 minutos e 45 minutos. Normalmente, já tínhamos perdido o campeonato. O Magro, na altura, era o Palma. O Palma olha para mim, ele diz assim, já perdemos esse campeonato. Já vamos ser eliminados. Era o último jogo, era jogo de eliminação. Eu disse no Palma, Palma, não acabou. Nós vamos ganhar um jogo. Ele olhou para mim e disse, o quê? Nós vamos ganhar um jogo. 2 minutos e 45 minutos, a perder por 16 pontos. Eu me recordo como se fosse hoje. Naquele jogo, o Baduna marcou 6 triplos seguidinhos. Em menos de um minuto e meio, nós ganhamos o jogo. E não era qualquer equipa, era a equipa do Senegal. E ganhamos esse jogo. Isso quer dizer que, para a juventude, ela deve confiar naquilo que ela tem dentro dela. E dizer assim, eu posso. Se eles conseguem, eu também posso. Eu não me sinto ainda realizado, porque eu estou olhando que Ana não fez o meu livro. Eu não me sinto realizado. Quando eu me sentir realizado, vou completar o meu livro, vou fazer o livro. Penso que ainda tenho muito para dar, muito para fazer, porque Angola precisa de nós, precisa de homens, que tenham a alma, o espírito e seu corpo entregue para a nação, para que a nação possa crescer e desenvolver. O mais importante, que não vai faltar no meu livro, são as pessoas que eu amo, as pessoas que me dão alegria, aquelas que chegam a mim e dizem assim, jamais esquecerei naquele dia, naquela noite, quando faltavam quatro minutos, e estávamos a ganhar apenas por um, e tu conseguiste fechar aquele atleta, ele não conseguiu marcar nenhum ponto, e nós ganhamos, não me esquece dessa noite. E são essas pessoas que eu nunca me esquecerei. Os troféus, eu posso me esquecer. Ganhei tantos troféus, mas todos eles são diferentes. Mas esta pessoa que me recorda aquele momento difícil, tive que fazer aquilo que não é possível, talvez fazer naturalmente, como há coisas que vêm assim, são coisas que parecem sobrenatural, que as pessoas não têm, não conseguem definir aquilo que a pessoa fez naquele momento. Isto é que importa. Isto é que eu não me esqueço. As pessoas. Há coisas na vida que as palavras não são suficientes. Só para dizer que desde a altura que eu conheci, aprendi muita coisa contigo, muita coisa contigo mesmo. E eu sempre que estou com cota, tenho uma satisfação enorme em estar com cota, as coisas que tu ainda tens falado, a forma tranquila como tratas os teus problemas, a forma tranquila como abordas as situações mais complicadas de uma sociedade até desportiva. Peço até que Deus dê-te muita saúde, dê-te muita energia, dê-te uma vida eterna, porque essa sociedade precisa muito, muito, muito de ti. Porque não podes passar por esse mundo sem passar o testemunho daquilo que tu fizeste. Então, tudo isso e muito mais. Eu gostaria que... Tudo de bom para ti, meu velho. Tudo de bom para ti. A mensagem que eu tenho que deixar para si é que continueis a ser essa pessoa aberta, humilde, calma, entre aspas, porque foi o mesmo já já que também, que no campeonato africano, nós íamos para o restaurante e uns tunisinos deram-nos aí uns sopos e o próprio Jean-Jacques é que foi a corrida, mas batendo as pessoas que estão a nos batendo. E então, Jacques, oh, tudo de bom para si a tua comida, continueis a ser essa pessoa tão importante para nós, aquele amigo que não poupa esforço quando também precisa de partilhar as suas dificuldades, os seus momentos. Procura sempre alguém. E eu sinto-me feliz por ser um outro. Ontem é fã, boas fãs, e sempre fã dos Jajares. Muito obrigado. Estou sempre aqui para admirar. Há um ponto muito importante. Há pessoas que deixam de viver, começam a pensar que o mundo acabou para mim. O mundo não acaba. O que acaba são os nossos pensamentos. Enquanto tu focares no teu desenvolvimento, olhar o mundo como uma oportunidade de viver, o mundo não acaba. O que acaba é o teu pensamento. Quando tu te afirmas, diz assim, para mim acabou, apagas. Um homem nunca deve se apagar. Eu até a minha idade de 50 anos fui para a escola. 50 anos fui para a escola, mais vezes na escola fazer o quê? Eu disse, vou estudar. Se eu com 50 anos vou estudar, tu com 20 anos, 19 anos, diz que o mundo acabou para ti. O mundo não acaba. Nós podemos acrescentar algo nas nossas vidas e criar mecanismos para que nós possamos ser útiles aos outros. Isto é que nós vivemos aqui na Terra para sermos útiles aos outros. Não é para nós. Nós vivemos para os outros. Dar aos outros a oportunidade de ser alguém, de ser aquilo que a pessoa quer. É melhor aproveitar da melhor forma a juventude para que possam deixar um legado, possam deixar algo para que a nova geração que vem possam relembrar deles, olharem para eles e dizerem que, não, eu quero ser como fulano tal ou como Ibsen. Isso quer dizer que deixamos um legado. É como hoje, tem pais que deram nome nos filhos, isso alegra-me, porque eu fui um exemplo e serei sempre um exemplo. Ele também vai se rever como eu. Se ele ganhou, eu também posso ganhar. com saia. Obrigado.